Senhoras e senhores, amigos e amigas, não tão amigos e não tão amigas assim, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Sem Neurose. Hoje trago-lhes a minha opinião a respeito do caso Marie Ferrer e quero dizer, esse vídeo vai ser bem com um claro intuito, vamos dizer assim, vai ter um claro intuito de defender a tese de que a Marie Ferrer foi sim estuprada lá, beleza? Por que eu estou fazendo esse vídeo? Primeiramente porque está havendo uma guerra de narrativas na internet, qualquer um que entra em um grupo de esquerda versus direita, progressistas versus conservadores, sabe do que eu estou falando. Você vai ver que a direita, principalmente a direita bolsonarista, vamos falar assim, ser mais específico um pouco, está massacrando a Marie Ferrer, acusando ela de ter feito uma falsa acusação, Lembrando que não tem como ela ter feito uma falsa acusação porque ela não acusou ninguém, ou seja, ela não acusou o André Aranha, quem chegou o André Aranha foi a polícia, beleza? Então, através dessa guerra, eu venho aqui dar os pontos que eu acredito que sim, que ela foi estuprada naquela noite. Lembrando que quando você entra numa guerra, quando alguém declara guerra contra você, se você não reage, você já perdeu. Então, por isso que eu não vou ceder um milímetro e eu espero que meus companheiros aí de esquerda não cedam um milímetro também. Se nós tivermos argumentos, vamos bater nesses argumentos sim, beleza? Vamos lá, lembrando que esse vídeo se trata sobre a minha opinião a respeito desse caso, tá? A respeito da minha opinião em cima do que saiu. Lembrando que, nesse momento que eu gravo esse vídeo, o inquérito ainda tá sob sigilo, sob segredo de justiça, né? Uma coisa assim. Bom, vamos lá. Eu peguei aqui, como síntese, eu vou fazer uma resposta ao vídeo do Traje Cômico, porque ele é o vídeo que tá sendo mais replicado aí pela essa galera que tá acusando a Mari Ferrer de ter feito falta acusação. Eu vou bater em três pontos principais do vídeo dele, que é onde eu vejo que ele tentou defender os pontos que ele levanta, né? Pra descredibilizar a Mariana Ferrer. Que seriam que o MP absolveu o réu, o laudo toxológico não detectou nada, e que a Mari não pediu ajuda pra ninguém, né? Que ela tava agindo, entre aspas, normal. Vamos lá, então. Eu vou colocar aqui a fala dele, pra não dizer que eu tô fazendo espantalho, beleza? Vamos lá. Então, aqui a gente vê que o Ministério Público, que foi o órgão acusador, concordou com a defesa do suspeito e acabou absolvendo o empresário. O que dificilmente teria acontecido se tivessem todas essas provas que a internet tá dizendo aí, né? Então, seguinte, eu vou deixar o vídeo acelerado. Porque eu quero ser bem rápido aqui. E caso vocês queiram, é só vocês lá assistirem. Esse vídeo ficou famoso, então não tem porquê eu colocar ele em velocidade normal aqui. E todos os vídeos, com exceção desse, tá? Que eu não quero dar palco pra esses idiotas, vão estar na descrição aí do vídeo, beleza? Continuando aqui. Então, ele fala que o MP, se a Mari tivesse tantas provas assim, o MP não teria absolvido o réu. Vamos lembrar uma coisa, contextualizar uma coisa. O primeiro desembargador, ele pediu a prisão preventiva do André Aranha. Lembrando que prisões preventivas só são pedidas quando existem realmente fartas evidências ou que o réu está, como eu falo assim, atrapalhando nas investigações. Então, foi pedida essa prisão. O juiz acabou acatando, só que deu um revertraze lá e acabou, como eu falo assim, retirando esse pedido de prisão temporária. O promotor, promotor caramba, o desembargador foi trocado. E aí depois sim, esse novo desembargador que teve toda essa má vontade, no mínimo má vontade com esse caso. Eu pretendo demonstrar essa má vontade num próximo vídeo, onde eu vou falar só a respeito da audiência, aquela pizarrice lá da audiência da Mari Ferrer. Eu pretendo mostrar algumas incoerências lá do André e a má vontade do Ministério Público, beleza? Vamos continuar aqui então. Bom, esse aqui é quando ele fala a respeito do MP, mas como eu já disse, o primeiro desembargador estava sim concordando com a tese que a delegada que estava cuidando do caso levantou, tanto que pediu a prisão preventiva do André, e o segundo desembargador é que ficou de má vontade, beleza? Então, isso aqui não tem nada a ver. Lembrando que dentro do próprio MP existem vários procuradores com vários entendimentos diferentes. se um desembargador entendeu o X, o outro desembargador pode muito bem entender o Y, como nesse caso ficou extremamente demonstrado, beleza? Ficou evidente que um desembargador pediu pra prender e o outro pediu pra absolver, né? Bizarro isso. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Aqui ele começa a falar sobre o exame toxicológico. Vou pular aqui. É o minuto 10 e 58 segundos. Então é, você precisa ir além pra punir alguém pelo crime de estupro, você precisa identificar que de fato foi estupro, porque senão pode ter sido uma relação sexual consentida, depois a mulher se arrepende, denuncia o cara por estupro e ele é preso por 8 anos, sendo que na hora, na ocasião, foi consentido. E aí que entram os exames, né? O exame toxicológico, pra saber se ela foi drogada de fato ou não, e o exame de corpo de delito. E a gente vai ver agora, né, que nesses dois exames as provas ficaram do lado do suspeito. Então praticamente todas aquelas evidências... Peraí, calma. Ele falou que no exame de corpo de delito ficou do lado do suspeito. Isso aqui é mentira. Mentira. Sabe por que é mentira? Porque o suspeito falou que não encostou na Mari Ferrer. Ou seja, a partir do momento que o exame de corpo de delito detectou o sêmen dele, e depois foi, através de DNA, foi comprovado que o sêmen era dele, o corpo de delito não fala a favor dele. Porque o depoimento dele foi de que ele não encostou nela. Então, ou seja, isso aqui já é mentira. Mas vamos continuar. As pessoas diziam que estavam do lado da Mariana, não provavam que de fato houve estupro. O exame de DNA não é uma prova de estupro. Os vídeos a gente já vai ver também. Peraí, calma aí. Primeiro, tá? Mesmo que o sexo, a priori... Vamos imaginar uma situação aqui, tá? Vamos pegar então o caso do Neymar, que eu já peguei aqui várias vezes, tá? O fato da Najla ter dado todos os indícios de que ela queria fazer sexo com o Neymar na primeira noite, não invalida o fato de ela ter sido estuprada naquela noite. Capricho? O que invalidou a denúncia dela foi que no segundo dia, naquela gravação que sai, ela fala algumas coisas ali. Por exemplo, ela fala que ele deixou ela sozinha. Em vez dela ser mais incisiva, ela fala, olha, você me estuprou. Ela não falou isso. Ela falou, olha, você me deixou sozinha. Então foi isso que acabou absolvendo, né? No caso, nem absolvendo porque não foi pra juízo. Que acabou arquivando o caso dela, da Najla. Porque ali foi meio tenso, tá? Ali com certeza ela tava meio... Ah, sei lá, não vou ficar descendo comentários aqui. Mas vamos lá. Só resumindo. O fato da Najla querer fazer sexo com o Neymar na primeira noite, naquelas mensagens, não provavam que o Neymar não tinha estuprado ela, tá? Então, só fica aqui o relato disso. Continua aqui. Sobre isso. Agora essa informação tá em menos de 24 horas. É muito importante. Ou seja, ela não tinha nenhuma substância ilícita dentro do corpo dela e também não tinha nem bebida alcoólica. Então, ela não tava bêbada, ela não tava dopada, pelo menos segundo os resultados do exame. A defesa da Mariana, isso não fala aqui nessa matéria, mas fala naquela outra que eu indiquei, alegou que muitas drogas não estão ainda nos registros da polícia, então pode ter sido alguma droga que não aparece no sistema. Mas fato é que, segundo o exame, a Mariana tava limpa. Então, é uma prova contra ela. Porém, não foi a única coisa utilizada pra descartar essa possibilidade, né? De que ela estivesse realmente drogada ou bêbada. Além disso, também foram consultadas imagens gravadas. Não, beleza. Esse aqui é do exame toxicológico. Vamos pegar aqui... A respeito desse exame toxicológico. Lembra que ele falou que o exame toxicológico da Etec foi feito em menos de 24 horas? A Mariana, ela bebeu, com certeza, com certeza ela bebeu, no mínimo, um copo de gin aquela noite. E o exame toxicológico não detectou presença de álcool no corpo dela. Porém, todavia, entretanto, o álcool, ele é percebido na saliva em até 24 horas, se eu não me engano, na urina, em três dias. Então, esse exame toxicológico deveria ter detectado o álcool presente, pelo menos, o daquele copo de gin que ela tomou. Eu não sou especialista nisso, tá? Eu procurei alguns especialistas, só que ninguém me respondeu. Só que eu achei alguns vídeos que corroboram o que eu estou falando. Se algum especialista puder colocar aí, depois, na descrição, falar, não, mas o exame toxicológico não pega tal, 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 beleza. Só que, mais uma vez, né? Não pegou nada, pra mim, nada é nada. Entendeu? Se ele falou, olha, não pegou nada, não detectou nada. Então, significa que ela, tipo, em tese, não teria bebido. Só que é fato que ela bebeu. E aí, como é que a gente vai confiar no exame toxicológico que não detectou o álcool que, com certeza, ela bebeu? Entendeu? Então, aí eu já coloco uma suspeita. Mas nem é esse tão grave, porque o que ela relata, isso aí é um fato que a defesa alega, é evidente. Porque o próprio... Desculpa, vamos voltar aqui. O que a defesa alega, que o próprio laudo, no próprio laudo está escrito, que eles não têm todos os reagentes para as novas drogas, isso é importantíssimo a gente levar em consideração. Porque é o seguinte, Se o laudo está falando que não detecta diversos tipos de drogas, como é que você vai falar que ela não estava drogada? Entendeu? Então, aí o que acontece? A defesa da Mari deveria ir atrás de algum especialista para corroborar o discurso da Mari de que existem drogas que fazem você perder a noção de si e que não fazem você perder, tipo, atividade motora. Que é, por exemplo, o LSD faz algo parecido com isso. Eu vou mostrar depois de um vídeo aqui, que o LSD faz no cérebro. Que é assim, porque quando eles falam assim a respeito... Aqui, é o próximo ponto. Eu vou pular aqui para vocês verem quando ele começa a falar que ela não pediu ajuda e tal, isso e aquilo e outras. Além disso, em nenhum momento durante o espaço de tempo compreendido no percurso entre as casas noturnas, a suposta vítima procurou ajuda de seguranças privadas, de transeuntes ou da polícia, que poderia, inclusive, ter sido acionada por telefone imediatamente após o alegado crime. Então, vamos lá. Então, aqui ele está falando o seguinte, que como ela não pediu ajuda a ninguém, nem por seguranças, nem por policiais, logo, não foi estuprada. Só que é o seguinte, a Mariana, ela alega que ela não tem consciência do que estava acontecendo. Ou seja, ela estava ligada para o problema automático, ela não tinha conhecimento de si mesma, sabe? Ela não lembra de nada que aconteceu naquela noite. O que ela sabe do que aconteceu naquela noite foi através dos relatos das pessoas que falaram para ela o que aconteceu ali. Ela, em si, não tem condições de falar. Ela nem tem noção de que ela foi estuprada. Ela só teve a noção de que ela foi estuprada no dia seguinte. Foi quando a mãe dela falou que foi encontrado, né? Que tinha sêmen na calcinha dela, que tinha sangue. Depois, quando ela foi na... Ela sentiu dores, né? No relato da mãe dela na audiência. Ela fala que a Mariana tinha muitas dores nas partes íntimas. E foi aí que ela descobriu. Ou seja, ela só... Ela, Mariana, só tomou consciência de que ela foi abusada no dia seguinte. Entendeu? E todo... Aí que está. Como o discurso dela é esse, que ela só tomou consciência no dia seguinte, todo o depoimento dela corrobora o que ela estava falando. Porque se ela tivesse fazer uma falsa acusação, simples e pura, ela poderia muito bem chegar no segurança e falar olha, aquele cara, ela me estuprou. Acabou. Perdeu para o cara. Entendeu? Ali ele estava ferrado. Se ela quisesse ferrar mesmo a vida dele, ela teria feito na hora. Só que o que acontece? Mais uma vez, ela não acusou ninguém. Ela não chegou e acusou. Olha, foi o André Aranha que me estuprou. Ela não falou isso. Ela falou, olha, nessa festa aconteceu isso, isso e isso e eu não faço ideia do que aconteceu lá. Eu sei disso, disso que aconteceu comigo, no caso. Ela teve as dores no outro dia que ela foi na delegacia. Só que ela não sabe o que aconteceu. Porque aí, tá, ela não sabe o que aconteceu. Ela acha que foi dopada. Provavelmente foi. Mas beleza. Então, é isso. Legal? E lembrando que como o laudo toxicológico na minha opinião está sob suspeita e eu acredito que a defesa da Mari deveria focar nisso em colocar chamar especialistas falando a respeito do exame não ter detectado álcool, chamar especialistas falando de outras drogas que causam os sintomas que a Mari descreve, que é a sensação de estar voando estar no automático que ela não se lembra de algumas coisas ela só tem alguns flashes ela não se lembra ela ser muito como eu falo assim dócil, né? como eu posso dizer assim serviente ela estava muito serviente no caso tanto que a mãe relata que a irmã dela pediu o celular da Mari pediu a senha do celular da Mari e a Mari deu de boa ela não reclamou não questionou não fez nada sendo que isso não é algo típico da pessoa da Mari, né? de entregar o celular e dar a senha do celular por exemplo para a irmã dela ou até para a mãe por exemplo a minha esposa não me dá a senha do celular dela então beleza só para constar aqui vamos continuar então eu fiz esses aqui são os pontos que eu queria levantar só fazendo um resumo aqui, né? que o MP quis absorver o ponto que ele levantou já falei, né? que o MP na verdade o primeiro desembargador ele quis condenar só que o segundo desembargador é que quis absorver então, ou seja ali já tem uma disputa um a um então no meio no mínimo a gente pode colocar sob suspensão essa decisão do MP porque se um desembargador quis condenar e o outro não no mínimo fica o impacto zero a zero então a gente suspende esse argumento o laudo toxicológico não detectou nada lembrando que esse laudo toxicológico não detectou o álcool que ela tomou que foi o copo de gin que ela tomou e também o próprio laudo assume que não detecta todos os tipos de drogas beleza? e o segundo argumento o terceiro ponto que ele levanta que são os principais é que a Mari não pediu ajuda a ninguém sendo que se ela não tinha consciência do que estava acontecendo como é que ela iria pedir ajuda para alguém não faz sentido se ela pede ajuda para alguém logo o o depoimento dela fica incoerente mais uma vez o depoimento dela foi totalmente coerente com o o acontecimento daquela noite até então demonstrado beleza? vamos lá então eu quero pular para um vídeo agora em que eu falo a respeito das drogas né? que por que que eu acredito que o por que que eu acho que o o exame toxicológico tem que ser posto sob suspeita aqui é um especialista em exames toxicológicos ele está falando sobre o álcool o tempo que o álcool fica no organismo vou pular aqui ó escuta aí bom, saiba também que o álcool geralmente permanece na urina entre 12 a 36 horas e que os testes científicos resistentes mais avançados podem encontrar a presença dessa substância na urina até 80 horas após ter parado de beber já na saliva o álcool pode ser detectado durante um período de 24 horas nos cabelos e pernos eu sempre falo nos meus vídeos aqui no canal o álcool pode ser detectado de 90 a 180 dias olha a quantidade de tempo que o álcool é detectado na saliva na urina no sangue e nos pelos agora me fala como que esse exame não detectou o álcool que ela tomou o copo de gin que ela tomou é impossível cara é impossível beleza então esse aqui é um vídeo eu vou deixar aí na descrição caso vocês queiram ver o segundo vídeo que eu queria mostrar é a respeito das drogas bom, seguinte aqui ele vai falar a respeito esse vídeo também vai estar na descrição ele vai falar sobre o LSD e o que ele causa no cérebro eu não estou afirmando que o que a Mari usou é o LSD porém eu quero que vocês tenham em mente o que o LSD causa no cérebro e outra droga também pode causar algo parecido e o que o LSD causa no cérebro é algo muito parecido com o que a Mari relata vamos lá olha o vídeo aqui ultimamente ligadas por exemplo um estudo indicou que houve uma redução na conectividade entre o giro paripocampal e o córtex restroplenial nas pessoas que consumiram o LSD essas regiões fazem parte da rede de modo padrão um conjunto de áreas que nos permite manter uma noção de si mesmo algo que o LSD pode desligar essas descobertas ajudam a entender a tal da dissolução do eu mas as outras partes psicodélicas da experiência parecem resultar de alterações na conectividade entre áreas responsáveis por filtrar as informações sensoriais que chegam até a consciência o LSD acaba bugando bastante essa filtragem sensorial entendeu? o LSD ele causa uma dissocia do eu ou seja ela tira você do que você é ela faz você deixar de ser por exemplo eu, Felipe se eu tomar um LSD eu vou deixar de ser o Felipe entendeu? ela pode causar isso e foi isso mais ou menos o que a Mari relata ele não o LSD ele não causa uma perca motora ele não causa você não fica embriagado tipo mole molenga igual a galera tá alegando que ela não estava dopada porque ela não estava molenga isso não faz sentido porque existem vários tipos de drogas existem drogas psicodepressiva e psicotivas que causa por exemplo uma euforia você fica até mais rápido é por isso que existe os testes anti-doping nas olimpíadas que é porque existem drogas que te deixam mais rápido mais forte e existem outros tipos de drogas no caso o LSD que desliga meio que uma parte do seu cérebro que é o seu eu tá então não estou falando que foi o LSD que ela usou o que eu estou falando é o seguinte existem drogas que causam algo parecido com o que ela relata lembrando que existem essas drogas e lembrando que o exame toxicológico não pega tudo logo eu tenho sob suspeita esse exame toxicológico e eu acredito que a defesa da Mariana Ferrer deveria trabalhar nisso beleza esses aqui são meus pontos então eu ia fazer um vídeo mostrando as mentiras do réu acho que dá até pra fazer aqui não ficou tão grande ainda o vídeo acho que dá pra fazer aqui rapidão eu vou mostrar alguns pontos aqui que eu levantei tá que é quando o réu afirma algumas coisas que eu acho bizarro tá no no depoimento do André Aranha ele vai falar que que a Mari levou ele para o o Bangalô lá em cima o quartinho reservado vou pular aqui tá 2 horas e 30 minutos 31 minutos 5 horas 10 doses 20 copos 5 copos não me lembro mas eu não não bebo de cabelo pela sua comanda o senhor lembra quanto bebeu? não porque minha comanda o que aconteceu eu pari a comanda da mesa entendeu? sim como que foi o ingresso do senhor nesse caminho o senhor tinha acesso livre a isso? o senhor lembra como entrou? lembro o Roger alcançou a gente subir eu não sabia ela sabia da existência desse local olha você viu o que ele falou? eu não sabia aí depois ele ela sabia da existência desse local aí ele deu uma gaguejada ela pediu ali tá cheio vamos lá em cima me libera Roger me libera liberou viu? aqui ele tá falando que foi ela que pediu pro Roger liberar tá? vamos lá o depoimento do tal Roger tá? aqui ó uma hora 44 minutos e 50 segundos no dia no dia do fato ali o que eu me lembro até o que eu comentei pra delegada eu não lembro exatamente se eu autorizei ele ou se eu autorizei ela pra subir porque tem até uma imagem quando eu tô indo ou falei pra eles ó eu tô indo jantar em tal lugar que a gente tinha combinado até que eu fui jantar em outro lugar que o André foi também bom, beleza aqui vocês entenderam que ele falou que ele não lembra se foi ela que pediu ou se foi ele que pediu beleza pra quem assistiu o depoimento completo mas eu vou fazer um resumo aqui essa área exclusiva esse tal de Roger aqui que ele fala que é o Roger ele fala deixa bem claro que aquela área exclusiva é para algumas pessoas especiais ele deixa bem claro isso são pessoas especiais que tem acesso a esse local guarda essa informação pessoas especiais continuam aqui ó acho como ela trabalhava lá ela também conhecia o local só que olha o seguinte vamos lá vamos na mentalidade do cara imagina você você é dono de um lugar existe uma área reservada só para pessoas especiais aí você daria acesso uma pessoa que você acha olha só uma pessoa que você acha que trabalha naquele local você não sabe se a pessoa trabalha ou não você acha você daria acesso a esse local para essa pessoa sei lá eu acho meio bizarro isso já o amigo dele é uma pessoa especial seria mais fácil ele dar acesso a essa ao amigo dele né no caso ou seja né uma incoerência aqui do nosso querido não tão querido André Aranha colocar aqui mais uma vez a fala dele viu viu aqui ó incoerência dele se ele não conhece o local por que que ele tava puxando ela pela escada ele tava na frente vamos supor se você tá indo num lugar onde você não conhece geralmente a pessoa que vai na frente é que conhece aquele local né então o ideal se fosse se a palavra dele fosse verdadeira amar estaria na frente dele levando ele lá pra cima e quando você vê é o contrário ou seja a imagem descredibiliza o que ele tá falando mais uma vez uma incoerência dele mas beleza galera tá ah não deixa eu fazer umas considerações finais aqui a respeito do juiz né eu falei sobre o promotor que no mínimo ele estava com uma má vontade o juiz eu vou passar um pano aqui pro juiz tá porque é o seguinte eu acredito que ele é um juiz fraco ele errou naquela instrução porém pelo que eu fui estudar desse juiz ele não não parece ser comprado nem nada eu acredito que ele aquela justificativa dele né foi mais pra tentar consertar uma bizarrice do promotor porque como o promotor né ele pediu a absolvição do réu o juiz não poderia condenar tá então pra não ficar feio eu acredito que o juiz fez aquele malabarismo e deu aquela sentença bizarra tanto que tem vários juristas falando olha essa sentença aqui tá mal feita entendeu então eu acredito que foi isso lembrando que esse juiz ele autorizou prender o o André Aranha na vez que o primeiro promotor pediu desembargador caramba quando o primeiro desembargador pediu a prisão a prisão preventiva do Aranha esse juiz deu a prisão preventiva tá então é por isso que eu fiquei mais ou menos assim balançado com o juiz porque até então ele demonstrou né ele deixou bem claro na sentença dele que como o MP pediu a absolvição ele não poderia ele não podia condenar o réu mesmo que ele tivesse formado a sua convicção ele não poderia fazer isso tá e as mentiras do réu já montei aqui uma das mentiras lembrando que ele falou que não encostou na menina isso aquilo outro então tem várias incoerências no discurso dele então é isso aí valeu galera espero que vocês tenham gostado e esse vídeo é sim pra defender o meu ponto caso vocês discordem por favor levanta os pontos dos erros que a Mariana teve mostra as incoerências dela que aí a gente pode fazer um debate legal aqui tá valeu até a próxima e foi